3. Grundy Ele sabe que tem um banana lá do outro lado, ok? Ele sabe que tem um... Ele sabe que tem um... ...e por isso cê coloca os mísseis, o filho de mísseis lá nas duas de vocês... Não faz pipi fora do penico Porque olha aqui o que eu tenho pra vocês E o outro que é covarda Deu realmente uma situação É fantástico E hoje o que que aconteceu? A Venezuela exporta Não é mais petróleo, ela exporta gente Pro Brasil, pra Colômbia E pra onde as pessoas puderem fugir Porque até papel higiênico Até papel higiênico Falta lá na Venezuela Então você vê, a Argentina, eu fico triste Porque eu conheço muito bem a Argentina Porque eu morei 5 anos no Rio Grande do Sul Da minha cidade, a fronteira com a Argentina Cruzão Eu passava Santa Rosa, Santo Ângelo Até Porto Xavier Do outro lado do Rio Uruguai Já era Argentina Então eu ia muitas vezes a Argentina Só não conhecia a Patagônia Infelizmente eu só não conhecia a Patagônia Uma das regiões mais lindas do mundo Aquela cidade de Ushuaia Lá no sul da Patagônia Mas com isso, tá razoável mesmo É a gente Teo, eu estive lá nos anos 60 Inclusive Aquela lã, aquela filha de coelho Aquela cachimia E a colônia E a colônia Lancaster 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 Lembra? Mas Teo, era uma coisa impressionante O padrão de vida que a Argentina tinha Olha Teo, vou falar com absoluta franqueiro Dava inveja, Teo Dava inveja Ainda mais eu que sou da área de educação De ver o nível de cultura e educação E o padrão de vida da Argentina Por coro A gente tem um país que é 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 um país Então essa é a situação, ok então essa é a nossa situação da Argentina, tem o som bravo chave certo, tem o som do Juguete Hotel, prossegue então. Vai, deixa eu fazer essa história! Olha! A CIDADE NO BRASIL Que baixaria! A CIDADE NO BRASIL 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 E eu vou te ver calificar E eu vou te ver calificar E eu vou te ver calificar